Fala galera do canal Rolica7, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de diretores. Trabalhar atrás das câmeras também é um trabalho árduo. E hoje vamos falar de diretores que fizeram películas incríveis e nunca erraram. Diretores que tem todos os seus filmes como obras-primas. E nenhum dos filmes dele foi perca de tempo. Então vamos falar de 5 diretores que só fez obras-primas. E começando esse vídeo por um diretor que é um diretor que fez poucos filmes, mas ele já é bem conhecido da galera. Vamos falar do diretor Ari Aster. Ari Aster é o diretor que fez Hereditário, o primeiro filme dele. E Hereditário ainda tem a Toni Collette fazendo uma das maiores atuações da sua vida. Se você quer um filme complexo e um filme realmente perturbador, assista Hereditário. O Ari Aster também fez outro filme e esse é Midsommar, que é um terror às claras. É, ele não usa o recurso de fazer o escuro, usar as luzes apagadas para fazer um filme de terror, e nem usa muito o lance de sustos. É um terror mais psicológico e um terror com bastante suspense. Vale muito a pena conferir e um monte de metáforas loucas nesse filme. Por isso, o Ari Aster é um dos diretores que só acertou dois filmes apenas, mas duas obras-primas. Outro diretor que ainda não errou, fez dois filmes também, é o diretor Jordan Peele. Quem não lembra de Jordan Peele, ele fez o tremendo e já clássico contemporâneo Corra. Get Out é o filme que ele fez e ele assina a direção com maestria. O filme tem Daniel Kaluuya fazendo um papel muito importante e o Lake Estevam também fazendo um papel importante nesse filme. O filme conta uma história de racismo de uma forma bem diferente, com bastante tensão, um roteiro espetacular e um terror psicológico muito bom. O Daniel Kaluuya faz o papel maravilhosamente bem e o filme tem um arco de terror ali gigantesco. Vale a pena conferir Corra. E depois de Corra, Jordan Peele veio com A Pedrada, que é nós. Um filme também de terror que vai ter um monte de reflexões e metáforas. Ele vai falar de como a gente se dá com o nosso outro eu, né? Então todo mundo tem um lado eu perverso, um lado eu diferente e ele vai usar o terror para falar sobre isso e para falar um pouco de classes sociais também. Tem alguns cunhos sociais no filme e o filme vai trazer a queridíssima Lupita Nyong'o num papel importantíssimo. Vale a pena conferir também nós do Jordan Peele. E agora saindo um pouco do terror, vamos fazer um conteúdo um pouco mais leve falando do diretor Martin McDonagh. Ele é pouco conhecido, mas quando eu falar os filmes, certamente um dos três você já viu. O primeiro, Sete Psicopatas e o Shih Tzu, é um filme de comédia dramática ali, aquelas traje-comédia ou comédia de erros, a la os irmãos Cohen. E ele faz esse filme com maestria. Ele tem certos atores que ele gosta de usar sempre, sempre, sempre nos seus filmes e um desses atores é o Sam Rockwell, que faz um grande papel nesse filme e um papel divertido. Colin Farrell também está no elenco e fazendo um papel muito interessante. E o filme vai contar uma história de um psicopata que tem um shih tzu e ele cuida desse shih tzu e nada pode acontecer. E outros caras que querem aí fazer algumas maldades. E esse shih tzu vai entrar no meio da bagunça. O filme também conta com o Curso for Walking fazendo um papel muito interessante. E o de Harrison também no elenco. Elenco de ponta, filme de primeira e filme mega divertido. Vale a pena conferir Sete Psicopatas e um Shih tzu. Martin McDonough também agracia nós com mais um filme. E esse é o filme Embruges, que a Brasileirado colocaram na mira do chefe. E é um baita filme. O meu preferido do Martin McDonough. E esse filme ele traz novamente o queridinho Colin Farrell. E ele vai contar histórias de uns caras que tem que fazer um trabalho para um patrão, que dá errado e eles vão ter que ficar escondidos em uma cidade pequena. E lá as coisas vão sair um pouco do controle. Ralph Fiennes também está no elenco. É um grandíssimo ator. E aí abrilhanta um pouco esse elenco fazendo um vilão bem legal. É outro filme de tragicomédia muito interessante. É uma comédia dramática ali com alguns arcos de drama. E muito, muito divertida. Vale a pena conferir mais esse filme. E Martin McDonough, seu terceiro filme, não é um filme de comédia, mas é um grandíssimo filme. Com esse ele chegou a ter prêmios aí nas premiações. Inclusive os atores levaram um Oscar. Dessa vez estamos falando do filme Três Anúncios para um Crime. Grande filme de drama. E o Martin McDonough conta a história de uma mulher que está ali com alguns problemas com a polícia local, porque elas não conseguem desvendar aí um crime que ocorreu com a família dela. E ela resolve colocar anúncios, é, banners em lugares para falar, denunciar ali esses policiais que não estão fazendo a investigação de forma correta. E isso vai gerar um monte de reviravoltas no filme. E é um filme realmente emocionante. Frances McDormand é a atriz principal do filme e vence o seu segundo Oscar. Ela já tinha um Oscar por Fargo e vence esse e ela está brilhantemente nesse filme. E também quem vence o Oscar é o Sam Rockwell, trabalhando novamente com o diretor Martin McDonough. E dessa vez vencendo o Oscar de melhor ator coadjuvante. Um ator que já fez um monte de filmes incríveis. Outro diretor que vai encabeçar essa lista aí. Estamos chegando agora nos diretores com mais filmes. Vamos falar do Alejandro Gonzalez Inarito, o mexicano que ganhou tudo aí nos últimos anos das premiações. Dessa vez vamos falar dos seis filmes que ele fez. Ele fez uma trilogia, que é a trilogia do caos, que eu já fiz um vídeo sobre ela. E eu acho a melhor trilogia da história do cinema. Isso a minha humilde opinião. O filme conta com o filme Amores Brutos, que é um filme de drama bem pesado. Envolve cachorros ali, rinha de cachorros. Envolve um monte de outras coisas. E são filmes que contam várias histórias ao mesmo tempo. E Gael Garcia Bernal, que é um baita ator. Ele é o ator protagonista desse filme. E é um filme imperdível. O Amores Brutos é o melhor da trilogia, na minha opinião. Confere Amores Brutos. Outro filme da trilogia é o 21 gramas, que aí vamos ter um elenco de gala. E um filme realmente maravilhoso. 21 gramas é o peso que se perde na hora da morte. Muito bom isso. E ele usa esse roteiro para fazer um filme cheio de caos. E é realmente um dos filmes importantes para a trilogia do caos. Champagne faz um dos papéis. Também Benício Doutoro no elenco. Tem uma carga muito dramática com o personagem do Benício Doutoro. Ele se envolveu em um acidente. E esse acidente envolve terceiros. E tem ali um problema de culpa com religião, com outras coisas. E você vai sentir essa densidade que vem das costas do personagem do Benício Doutoro. Entrando na sua casa pela televisão. E é um filme de tirar o fôlego. Outro filme que fecha a trilogia é o filme Babel. Dessa vez ele vai em três diferentes continentes. Nos outros filmes ele faz várias histórias. Mas assim, histórias na mesma cidade ou no mesmo país. Dessa vez ele vai para continentes diferentes. Então você vai ver cenas no Japão. Você vai ver cenas nos Estados Unidos. E você vai ver cenas no México. Gael Garcia Bernal novamente participa do filme do Alejandro. E também Cate Blanchett fazendo um papel muito importante. A Cate Blanchett se envolve em um acidente. E ela vai ficar o tempo inteiro ali covalescente no filme. Então é um papel bem dramático. E o Brad Pitt faz o esposo dela. Que também está no elenco trabalhando de forma incrível. E vai acontecer uma tragédia. Que essa tragédia envolve três continentes. Muita gente envolvida por essa tragédia. E outras coisas vão suceder no percorrer do filme. E fecha com maestria a trilogia do caos. Outro filme do Alejandro Gonzalez de Narito. É Beautiful. Beautiful é um filme com Javier Bardem fazendo o protagonista. Um filme cheio de densidade. Um filme lento. Um filme mais devagar. Mas é um filme de melancolia. De densidade. E com uma história pesada. Se você tiver com a carga emotiva boa. Veja esse filme. Se não tiver boa. Veja em outra oportunidade. Porque o filme realmente é denso. Nesse filme. O Alejandro Gonzalez mostra. Como ele é bom em escrever roteiros que tenha densidade. E roteiros dramáticos. Esse filme é imperdível. Outro filme dele é o filme Birdman. Um filme que sai um pouco da caixinha dos filmes que ele faz. Mas é um filme reflexivo. Cheio de metáforas e analogias. O filme que vai contar a história de um ator que fez sucesso por Birdman. E agora ele é dono de uma companhia de teatro. E quer voltar a fama. Michael Keaton faz esse papel. O melhor papel da carreira de Michael Keaton. Ele está brilhante nesse filme. E lá nessa companhia. Na onde ele tenta se reerguer. E fazer a carreira novamente. Ele contrata um ator. Para subir o nível ali do seu teatro. E esse ator é Edward Norton. Que faz um papel brilhante. E ele dá aulas de atuações literalmente no filme. É um filme muito interessante. Com várias camadas. Você pensa que uma história sobre quadrinhos. Sobre Birdman. Vai ser uma história besta. Se prepara para um roteiro que vai desgraçar sua mente. É um filme realmente maravilhoso. E para encerrar o Alejandro González Inareto. Temos o filme O Regresso. Nesse filme ninguém acredita. Mas é uma história real. Realmente um cara foi atacado por um urso. Sobreviveu e fez vingança. É uma história real. Adaptada. E ele fez isso com maestria. Coloca Leonardo DiCaprio no papel principal. Tem aquela cena que ele é atacado por um urso. E é um filme depois de vingança. Depois de ele ser atacado por um urso. E sobreviver. Numa cena muito bem feita. Ele tem que ir atrás de um cara. Que deixou ele ali para morrer. Interpretado por Tom Hardy. Que deveria ter ganhado o Oscar de melhor troco adjuvante. Foi indicado mas perdeu. Mas faz uma das melhores atuações de sua vida. E esse filme tem uma carga também muito importante. Que é a carga da vingança. A vingança tem uma chave desse filme. E é um filme baseado em fatos reais. Um filme frio. Que ele é feito em lugares frios. Então você vai assistir esse filme. Você vai sentir o frio que o filme tenta passar para você. E um filme que realmente vale a pena. O grão finale desse filme. E para encerrar os diretores que nunca erraram. Vamos falar de um diretor que tem um filme a mais com o Alejandro. Mas por isso está aí na frente. Como o principal dessa lista. Iremos fazer outras listas com esse tema. Que é divertido. Vamos falar do diretor Bong Joon-ho. É realmente o sul-coreano que fez Parasita. Que todos amaram. Tem outros filmes além de Parasita. Ele começou com Cão que Ladra Não Morde. Um filme realmente muito interessante. Que se passa ali em uma Coreia. E o cara que mora em um apartamento. Não consegue lidar bem com os latidos de um cachorro. Que o incomoda o tempo inteiro. Esse cara resolve se livrar desse cachorro. De forma cruel. O filme vai ter várias reviravoltas. E ele tentando se livrar desse cachorro. Só vai arrumar mais encrenca no filme. Parece uma ideia besta. Mas aí o Bong Joon-ho vai dar aquela injeção de plot twist. Que só ele sabe fazer. Um plot atrás do outro. E o filme vai ser um filme de tirar o fôlego. Assista esse filme. Outro filme que ele fez. Foi Memórias de um Assassino. Que é considerado por muitos. E até por mim. O melhor filme sobre crime. Já feito. É um filme que vai contar a história de uma investigação. De assassinato. E de uma forma muito foda. Que só o cinema coreano consegue fazer. Bong Joon-ho vai novamente apelar nos plots. E fazer um filme muito bom. Repare também na atuação. Que o mesmo ator que faz o pai da família em Parasita. Ele está nesse filme. Ele já trabalhava anteriormente com o Bong Joon-ho. E trabalhava de forma brilhante. Ele é um dos policiais que investiga o crime. Então fique atento também na atuação desse cara. Outro filme é Mother. A busca pela verdade. Esse filme é um filme muito interessante. E mostra o extremo do amor paterno. E mostra também o extremo da mente humana. Aonde a gente pode chegar. Para fazer alguma coisa. Ou por quem a gente ama. Por quem a gente gosta. O filme reflete muito sobre isso. Mother. A busca pela verdade. Tem interpretação muito boa da atriz. Principal também que defende o seu filho a todo custo. E fala também sobre investigação. E também uma crítica contra os policiais. Que tem que investigar. E não consegue investigar da forma correta. Mother. A busca pela verdade. Na minha opinião. É o melhor filme de Bong Joon-ho. E o filme mais dramático dele também. Outro filme que Bong Joon-ho nos agraciou. É o filme O Hospedeiro. Que é um filme que dessa vez é um pouco diferente. Porque ele cria um monstro. Cria um personagem ali. Que é feito computadorizado. Então tem um monstro ali. Um certo rio. É jogado alguns vestígios de algo totalmente venenoso. E aquela água fica contaminada. E aí tem uma crítica contra os Estados Unidos. Quem venena o rio. Enfim. Ele usa as críticas dele também. Nos filmes dele. Ele tem muito cunho social e político nos seus filmes. E O Hospedeiro não é diferente. Novamente o ator que fez Parasita e Memória de Assassino. Está aqui entre os atores principais. E o filme realmente é um filme interessante. Mas dessa vez. Um filme um pouco menos pretencioso. Porque tem ali aquele monstro. Que deixa o filme um pouco diferente. Do que estamos acostumados com o Bong. Mas também um baita filme. E falando em personagens feitos computadorizados. Vamos falar do filme Okja. Esse filme está disponível na Netflix. Então é fácil assistir. Okja é um filme que fala sobre um porco gigante. Uma menina cuida desse porco gigante. Tem vários espalhados pelo mundo. E vai ter um campeonato dos super porcos. Vão reunir esses porcos. Mas no final vão matar eles. Para querer comer a carne. É um filme que vai falar um pouco de vegetarianismo. Veganismo. De especismo. E de outras coisas. E é um filme realmente interessante. Fora isso. Dessa vez ele trabalha com um arco de atores mais famosos. Paul Dunno faz parte do elenco. Jake Gyllenhaal. Então ele pega uns atores norte-americanos ali. E trabalha também. Fora os atores sul-coreanos. E é um filme realmente interessante. Okja é um filme de tirar o fôlego. E se você tem tendências a ser vegetariano ou vegano. Esse filme pode te ajudar a chegar lá. Outro filme muito importante de Bong Joon-ho. É o Expresso do Amanhã. Esse filme é tão interessante que virou série no Netflix. Tem uma série completa aí. Sobre esse filme. O filme conta a história de caras que vivem dentro de um trem. E aquilo vira a nova realidade deles. Porque o mundo lá fora congelou. E esse trem é o único que consegue sobreviver. Ele tem uma tecnologia avançada. Então as pessoas vivem nesse trem. Em um loop infinito. Dentro desse trem. E a atuação principal é de Chris Evans. Que é muito conhecido. Para quem gosta de um conteúdo mais Marvel DC. Então conhece bem Chris Evans. E Chris Evans está muito bem ali no papel dele. Ainda temos também no eleito Octave Spencer. Que faz uma ponta. Mas uma ponta muito boa. Temos ali a Tilda Sweetin. Fazendo um papel muito interessante. O Bong Joon-ho gosta da Tilda. E a Tilda trabalha sempre muito bem. Com características muito importantes. Ela é muito bem nas improvisações. E nas caracterizações. O filme Expresso do Amanhã. Te traz um dos melhores plot twists do cinema. Então vale a pena conferir esse filme. Do início ao fim. E é um dos filmes que tem mais ação. Do Bong Joon-ho. Então se você gosta de ação também. É um filme que vai ter cenas de batalhas. E cenas bem interessantes também. Vale a pena conferir. O Expresso do Amanhã. E para encerrar a lista. Não tem como não citar. Parasita. Parasita é onde o Bong Joon-ho ganhou tudo. Ganhou o Oscar de melhor filme. Melhor filme de língua estrangeira. Roteiro, direção. O Bong Joon-ho arrebentou com Parasita. Parasita conta a história de uma família pobre. Que começa a prestar serviços na casa de uma família rica. E essa relação deles vai ficando um pouco restrita. Quando você vê a diferença social em todos os aspectos. E o filme mostra um monte de referência. O jeito dele filmar para querer dizer certa coisa. O que certo diálogo está trazendo de novidade. Então um filme com um monte de coisas. Um monte de camadas a mais. Para ser refletido e analisado depois. Vale a pena muito conferir Parasita. E também tem um plot que é muito interessante no filme. Vai na fé se você não viu Parasita. E veja esse filme. Que é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Se você gosta do nosso canal. Chegou até aqui. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E até o próximo vídeo galera.